Bem, queria que ele ainda soubesse pra onde estava indo. Não dava pra ele apitar. Estou perdido, né? Está escutado, Machín. Se abaixa e levante-se. Chega no bode! Não! 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 Estão belíssimo! Estão vendo a partilharia pesada? Sou um talento! Pode vir! Olha a granada! Passamos por esse pátio quando entramos. Estamos quase saindo. Consegui! Consegui! Uma armadilha de balestras! Nunca vi uma dessas! Não parece um brinquedinho? É o Raven que vimos antes, não? É... Vamos recuperar o equipamento que pudermos. É só o que podemos fazer agora. Tem um ataque grande chegando na academia! Estou vendo um joio bem acidental! Se está me ouvindo, eles estão quase chegando aí! Parece que há pelo menos dezenas de loucos! Não nos vão! E aí, oh! Não! Fique! Não passa algum lugar! Pode ser a mão! Precisa-o? Não! Não! Carly estava usando animais não para apoio ou transporte, mas como força de ataque nunca vi nada assim. Tem uma coisa para você. Peguei. 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 Tchau, tchau. Essa é pra você! Valeu. Tchau, tchau. Vai chegando, Kido. Fique de olho e prepare-se. Um presentinho. Bem na hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão dando a volta! Vem, vai chegando, Kido. Fique de olho e prepare-se. Um presentinho. Um presentinho. Olha só o que eu achei. Estão dando a volta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais inimigos! E aí Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto